Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula de reforma do solo. É uma aula com alguns exercícios intermediários. São exercícios que a gente considera transicionais, do básico para o intermediário. Então, vocês vão ver a sequência do reformer básico, com alguma alteração, o estômago e a massagem vai mudar de lugar nessa ordem. E eu vou acrescentar alguns exercícios que a gente considera transicionais, que são o coordination. Na long box, eu vou acrescentar agora o pull straps e o tee straps. E aí a gente vai fazer a short box e eu vou acrescentar o twist and reach. E depois, na série dos long stretches, vai ter o long stretch antes do elephant. E mais para o final, vem na série dos stomachs massagem, eu acrescento o stomach twist. Lembrem que vocês são responsáveis pelo corpo de vocês. Se sentirem qualquer dor ou desconforto, vocês param o exercício e retomam no próximo. Se sentirem qualquer desconforto na cervical, nos exercícios que ela é elevada, vocês podem usar uma almofada e descansar o pescoço nesse exercício. Fazer os exercícios com o pescoço nessa almofada, tá? Mas se mesmo assim sentir desconforto, aguarda para o exercício e retoma só no próximo. Na série do stomach massage, eu considero uma série difícil de fazer no solo. Então, se vocês sentirem qualquer desconforto durante esse exercício, para, retoma só no próximo. E numa próxima vez que vocês forem praticar essa aula, vocês podem substituir a série dos stomachs massagem pela série de abdominais que a gente faz no match, tá? No lugar dos stomachs massagem, usa a série de abdominais se vocês sentirem que o estômago aqui no solo é muito difícil. Tá legal? Então, vamos começar fazendo footwork aqui no solo. Deitados. Ah, e lembrem, vocês têm que ter uma toalha que desliza aqui no solo, tá? Deitados. Vocês vão colocar todas as vértebras bem apoiadas aqui no chão. Acionar o powerhouse. Trazer os joelhos ao peito. A gente vai levantar a cervical e colocar as mãos atrás da cervical para o footwork. A primeira posição é o calcanhar unido e os dedos afastados. E aí, a gente vai estender e trazer para dentro do box dos joelhos. Leva os joelhos para fora, traz os joelhos para dentro. Os calcanhares bem alinhados. Três. Quatro. Quando eu estendo, eu pressiono bem o powerhouse. E cinco. Eu vou fazer cinco, mas vocês podem fazer de cinco a dez cada footwork. Agora, é o arches. Então, agarra bem os dedinhos, manda os calcanhares para longe. Deixa os pés paralelos. E agora, estende e traz de volta. Um. Pressiona o powerhouse e volta dois. Barriga para dentro e para cima. Três. Para dentro e para cima. Quatro. Aperta o bumbum e volta cinco. E agora, com os calcanhares para frente, os dedinhos puxados para trás, a gente vai estender e trazer de volta os joelhos. Um. Para fora e para dentro do box. Dois. Alonga e flexiona os joelhos. Três. Quatro. Suca a barriga e traz de volta para os cinco. Agora, vem o tendon stretch. Então, estende as pernas. E aí, vocês vão apontar e alongar. Um. Tornozelos bem alinhados. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pode trazer os joelhos de volta para dentro e descansar cervical. Agora, vem o hundred. No hundred, lembrando de, de novo, manter a lombar bem apoiada. A gente vai levantar a cervical, alongar os braços para longe e as pernas também. E lembrando que se vocês sentirem desconforto, vocês podem fazer o exercício assim, com o joelho dobrado e a cervical baixa. Tá bem? Se não, vão para a posição original do hundred. Bombeando. Inspira. Esses dois. Três. Quatro. Um. Inspira. Esses dois. Três. Quatro. Dois. Esses dois. Três. Quatro. Três. Inspira. Esses dois. Três. Quatro. Quatro. Esses. Esses dois. Três. Quatro. Cinco. Inspira profundo. Expira apertando o bumbum. Seis. Inspira profundo. Expira perto. Powerhouse. Sete. Inspira. Barriga para dentro e para cima. Oito. Inspira com energia no braço. Esses dois. Três. Três. Quatro. Nove. Esses dois. Três. Quatro. E dez. E descansa. A gente fez os footworks. O hundred. E agora vem os leg circles e frog. Então, vamos levantar a cabeça, trazer as mãos na cervical, estender as pernas bem alinhadas e, simultaneamente, com o alinhamento, vocês vão abrir, descer, juntar e trazer de volta. Lombar firme no chão. Lombar firme no chão, dois. A amplitude do exercício, três. Depende da coluna de vocês, quatro. Depende da estabilidade do boxe, e cinco. Reverte, cinco. Quatro. Aperta os calcanhares, três. Com alinhamento, dois. Mais um. E voltamos para o frog. Posição pilates nos pés. Para fora, para dentro. Para fora, para dentro. Suga a barriga. Quatro. E cinco. E descansou. Agora é o coordination. O primeiro exercício transicional que a gente vai fazer. O coordination, a gente vai elevar a cabeça, manter os cotovelos 90 graus e os joelhos bem dentro do boxe aqui. Tá? Bem aqui dentro. E aí a gente vai estender o pé e o braço juntos, abrir e fechar a perna, dobrar primeiro os joelhos e depois o cotovelo. Com respiração. Inspira, segura o ar, solta o ar, solta o ar. Inspira, segura o ar, solta o ar, solta o ar. Mais dois. E descansou. Agora a gente vai fazer os pulling straps. Então, imaginando agora a sequência da caixa longa, o pull straps e o pull straps em T, eles são dois exercícios intermediários transicionais, tá? Então, a gente vai deitar de barriga pra baixo. Pro pull straps. Os braços vão ficar lá na frente. Quero que vocês mantenham os pés bem unidos, o abdômen contraído. E aí a gente vai dobrar os cotovelos, levar os braços pra trás, levantando o peito. E volta os braços lá pra frente. São três vezes, tá? Traz o cotovelo e eleva o peito. Volta os braços e volta o peito. Traz o braço e o peito juntos pra trás e pra cima. E volta lá pra frente. Agora, pro tiro. Junto pra trás, não pegaram no sofá. Vocês vão ter que deixar os braços pros lados, na altura dos ombros, alinhados com os ombros, tá? Aqui. E aí a gente vai trazer os braços pra trás, apertar uma escápula contra a outra, aqui nas costas bem firme. E volta os braços alinhados com os ombros. Três vezes. Sobe o peito e volta. Mais uma vez. Com o abdômen contraído. E volta. E agora, gente, compensa a lombar. Eu quero que vocês sentem lá no calcanhar e arredondem a coluna pra alongar ela um pouquinho. E agora, sentados. Como se a gente fosse fazer agora, a gente vai fazer a short box, tá? Então, a short box começa com o hook, com o round, a coluna arredondada. As pernas, não tem problema se elas ficarem um pouquinho dobradas, tá? Lembre-se, é como se a gente estivesse com a tira do reformer aqui, segurando o tornozelo. Então, vamos abraçar a cintura. Elevar o abdômen, elevar o powerhouse. Apertar o bumbum, inspirar. E aí, vou lá pra trás. Inspira. E expira. Inspira. E eu giro pelo quadril. Expira. E volta. É de três, de cinco, desculpa, de três a cinco repetições esse exercício, tá? Agora, flat back, eu vou fazer três de cara. A gente vai colocar as mãos atrás da cervical, vai abrir bem o peito e vai inclinar pra trás com as costas retas. O quadril e a coluna inclinam juntos pra trás e voltam juntos pra frente. E o olhar é como se eu tivesse um espelho aqui na frente e estivesse olhando pro meu pé lá no espelho, tá? Eu cresço, alongo a minha cintura, inclino pra trás e volto pra frente. Elevo a cintura, inclino pra trás e volto lá na frente. Agora, eu vou fazer o side-to-side. Eu elevo a cintura, inclino pra direita, pra cima, pra frente e volto pro centro. Elevo o powerhouse, inclino pra esquerda, pra frente, pra cima e volto. Pro lado, pra frente e pra cima. Pro lado, pra frente e pra cima. Mais uma vez. Três pra cada lado. E voltou. Agora, o próximo exercício é o twist and reach. Quem tiver alguma dor nessa região das costas, eu recomendo que não façam os exercícios de rotação. Vamos colocar as mãos, então, aqui na cervical. Elevar a cintura. Gira pra direita. Eu girei o tronco, meu queixo tá alinhado com o centro. Eu giro pelo abdômen. Cuidado pra não deixar o umbigo aqui torcer muito o externo. Tentem manter o externo alinhado com o umbigo. Então, eu torço a cintura, inclino e volto distorcendo. Sobe, gira, inclina e volta distorcendo. Três pra cada lado, tá? Sobe, gira, inclina e volta. Sobe, gira, inclina e volta. O último eu vou fazer de frente pra vocês. Sobe, gira, inclina, volta distorcendo. Sobe, sobe a cintura, gira, inclina e volta distorcendo. E agora vem a three. Com o alinhamento do box, tá? Então, o quadril e ombros bem alinhados, o tronco sempre alinhado. Vamos trazer a perna direita ao peito. Tentem manter o joelho perto do peito, sem tensionar os ombros ou o pescoço. E alonga essa perna pra cima três vezes. Uma, duas. Na terceira fica. Se aproxima da perna, rola pra trás junto com a perna. Vai descendo o tronco. Vai subindo o tronco. Baixa o pé. E cresce a coluna. Vocês viram que o meu joelho não tá bem esticado. Mas se vocês conseguirem deixar ele bem esticado durante todo o movimento, melhor, tá? Esse pé sempre alinhado com o umbigo. O pé que tá no chão. Então, vamos se aproximar da perna. Eu suavizo um pouquinho os cotovelos e vou bem perto da perna. Com o alinhamento do box. Eu rolo pra trás. Eu vejo que o meu box tá alinhado. Desço o tronco. Subo o tronco. Baixo o pé. Cresço a coluna. Arredondo pra frente. Rolo junto com a minha perna aqui atrás. Desço o tronco. Me afasto da perna. Subo com a força do abdômen. Baixo o meu pé junto com a minha cabeça. E abra o peito. E aqui, a gente pode dar uma louvadinha extra no final. O peito bem aberto. Agora vamos trocar a perna. Joelho ao peito. Box alinhado. Alonga a perna três vezes. Uma. Duas. Fica. Se aproxima da perna. Alinha o box. Rola pra trás. Desce o tronco. Sobe com a força do abdômen. Baixo o pé. Cresce a coluna. Abre bem o peito. Pra frente. Pra trás. Desce o tronco. Sobe o tronco. Baixo o pé. Cresce a coluna. Redondo pra frente. Rolo pra trás. Me afasto da perna. Me aproximo da perna. Baixo tudo junto. E abro o peito. E alongo. Depois da série da short box, a gente prepara pra série dos long stretches. O long stretch é um exercício intermediário e ele é um exercício transicional. Pro match, a gente vai precisar usar a toalhinha que desliza, tá? Ele é um exercício no match bem difícil de fazer. Então, eu recomendo pro pessoal que tá mais avançado no pilates. Os demais, esperam, retomam só lá no elefante, tá? Eu vou colocar agora o colchonete mais pra frente pra apoiar os meus punhos. Pra que vocês consigam me enxergar. Aqui. Apoiei os punhos fechados. Pra não doer meu punho aqui, tá? Mas façam como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu tô com o meu ombro alinhado com o meu punho. E eu tô com os meus pés lá na toalhinha. E agora eu vou tirar meus joelhos do chão e fazer uma prancha, tá? Podem deixar os calcanhares unidos, em posição pilates, bem juntinhos, pra manter o powerhouse acordado. Firma bem o tronco. Cuidado pra não soltar o bumbum, tá? É lá em cima. Com o powerhouse firme, deslizo pra trás, deslizo pra frente. Deslizo pra trás, deslizo pra frente. Cinco vezes. Três. Quatro. E cinco. Esse é o long stretch no solo. E agora, a gente vai fazer o elephant. O elephant precisa de bastante alongamento. Então, a gente vai colocar as mãos no chão, alinhadas com os pés. E a gente vai caminhar com os pés pra trás, sempre com o calcanhar apoiado. Dois. Três passinhos. Trago de volta até alinhar com as minhas mãos. Um. Dois. Três passinhos. De novo. Um. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três. Pode fazer isso de três a cinco. Vou fazer só mais um, tá? Aí. E aí, pode sentar. Tudo bem? Isso foi o elefante. Agora, vem os estômacs massagem. Aquilo que eu falei pra vocês no início do vídeo. Se você sentir que fica muito difícil e desconfortável fazer o estômac, a sequência dos estômacs, então faça uma série de abdominais nesse momento da aula, tá? Na série dos estômacs massagem, eu vou acrescentar agora o twist, que é um exercício transicional também, intermediário e transicional. Agora, então, pros estômacs. A gente começa com o estômac round, então as mãos estão aqui na frente. São dez repetições do round e do arms back. Reach. Pode fazer três. E o twist, até três, de dois a três pra cada lado. Tá bem? Eu vou fazer cinco repetições do round e do arms back. E depois o reach, três. E o twist, eu vou fazer uma vez pra cada lado pra mostrar pra vocês como é, tá bem? Então, aqui. Trago os joelhos ao peito. Estômac massagem. Tô tentando trazer o meu joelho perto da minha barriga, tá? E aí, eu estendo e dobro. Um, estendo e dobro. Dois, eu posso estender, mexer o tornozelo e voltar. Três, estendo, alongo e puxo de volta. Quatro. E cinco. E cinco. Agora, com as mãos pra trás, cuidado pra não hiperestender os cotovelos. Dá uma suavizadinha ali nos cotovelos. Mantenha o peito firme, pra não soltar os ombros, tá? Abdomen firme. Traz os joelhos ao peito. Estende e dobra pra dentro. Um, pra fora e pra dentro do box. Dois, pra dentro do box. Três, quatro e cinco. Agora, o reach. Nós vamos fazer três vezes. Então, ele é sem as mãos. Rolei um pouquinho atrás. Trouxe os joelhos pra dentro do box. Pra fora, pra dentro. Um, pra fora. Pra dentro do dois, pra fora e pra dentro do três. Agora, o twist no solo não é fácil. Então, de novo, mesma dica que eu falei antes do twist and reach. Quem tiver qualquer desconforto na lombar, não faz os estômagos massagens, faz a série de abdominais, tá? E especialmente o twist, não faz. Então, isso aqui é só pra quem tá 100%. 100%. Os braços aqui. Eu vou estender e girar. E voltar. Estender e girar. E voltar. Fazer mais uma pra cada lado. Mais uma. Aguei o peito. E volta. E descansou. Uf! Agora, a gente vai fazer os knee straps. Então, o knee stretch aqui do solo. Como vocês já viram na aula do reformer básico. É igual. É um knee off. Usando aqui a toalhinha. Vou colocar as minhas mãos aqui. Cunhos fechados. Vou trazer o joelho pra dentro do box. E vou levar pra fora. Pra dentro. Pra fora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Bem redondinhos aqui, tá? Folha do stretch. Agora. A gente vai fazer. Os dois últimos da série do reformer. Que é o running. E o pelvic lift. O pelvic lift a gente vai usar a toalhinha também depois, tá? Tá. Running. Os dedinhos tem que ficar alinhados, tá? Estende as pernas. Vocês vão alongar um calcanhar. Pra cima. E dobrar um joelho. Troca. E repara que meus dedinhos estão juntinhos aqui. Troca. 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 Vou fazer do outro lado agora pra vocês enxergar. Podem fazer dez vezes em cada perna, tá? Eu vou fazer mais duas aqui. Um. Um. Dois. E dois. Tá bem? Três vezes. Agora. A gente vai colocar. Esse tapetinho. Essa torralha. Deslizante. Aqui nos pés. Pra fazer. O pelvic lift. Seguinte. O pelvic lift. Quem tem qualquer desconforto, dor na lombar, no joelho, não faz esse pelvic lift. Tá? Vocês podem fazer só uma báscula, tá? Enrola o quadril e levanta o bumbum, segura um pouquinho e desce o bumbum. Pode fazer isso cinco, dez vezes, tá bem? Mas quem puder fazer agora esse pelvic lift, um pouco mais desafiador, bem mais desafiador. Vamos deixar as mãos aqui no chão, levantar o quadril, manter essa contração aqui, manter o quadril, as espinhas ilíacas próximas das costelas. Então, tem um acionamento de abdômen aqui. E aí, eu afasto meu pé e puxo de volta usando o abdômen também, tá? Um, dois, tentem manter o peito aberto. Três, quatro e cinco. E desce articulando a coluna. Pode fazer de cinco a dez. Agora, a gente terminou a sequência do reforme básico com exercícios transicionais para o intermediário. E eu recomendo que vocês finalizem essa aula fazendo um rolling like a ball, para massajar um pouquinho a coluna. Também, a gente pode finalizar, é sempre bom finalizar as aulas em pé. Então, a gente pode finalizar em posição pilates, descer, como se fosse fazer um rolling like a ball. Tenta ficar lá embaixo, bem pertinho dos calcanhares. E sobe de novo. Quem conseguir, mantém os calcanhares no chão, tá? Desce. Como se fosse, é a posição do rolling like a ball, tá vendo? E sobe. Mais uma vez. Equilibra. Pode tentar levantar os dedinhos do pé. E sobe. E também a gente pode ficar em pé. E fazer um rolamento para baixo. Tá? Vamos descer. Deixa os braços acompanhando a cabeça. Desce. 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 Sobe pelo bumbum, pelo abdômen. Aciona o powerhouse e desenrola a coluna. Mais uma vez. Desenrola a coluna. Como rotação. Lembra que quem tem alguma dor nas costas não gira, tá? Desce. Sobe. Desvira. Gira. Desce. Desce. Sobe. E desvira. E relaxa. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrem, por favor, quem puder tirar uma fotinha, enquanto estiver se preparando para a aula, ou fazendo algum exercício, de alguma forma puderem nos mandar alguma imagem de que vocês fizeram a aula, de que está sendo útil, de que vocês estão curtindo. Para a gente isso é muito importante, o feedback de vocês. Tá legal? Muito obrigada, pessoal. E boa prática.